Começou! Pênalti! Romarcai! Romarcai! Nossa соб стримável! Arm Bour воды! Taimaaaai! Vamos lá. 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 na nação do setor de 1-0 Olha a marcação! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?